Me envolvi, trampei na boca, quando vi aquela moça Sorrindo pra mim, quando me ganhou de pentão Mas que louca, vida louca, vou passar nessa cachorra Já caiu no conto, ela só gosta de ladrão Dos que te banca, dos que te dá condição Dos que te pega com pressão Dos que te banca, dos que te dá condição Já te bloqueei nas redes sociais Faz fake pra mandar mensagem, louca pra vim dar pro pai Já te avisei pra não me ligar mais Que eu não quero mais Já te bloqueei nas redes sociais Faz fake pra mandar mensagem, louca pra vim dar pro pai Já te avisei pra não me ligar mais Apaguei o seu contato, pra não dar problema Hoje é tudo no sapato, tudo no esquema Tudo no esquema, tudo no esquema Já te avisei pra não me ligar mais Já te bloqueei nas redes sociais, faz fake pra mandar mensagem, louca pra vim dar pro pai Já te avisei pra não me ligar mais Eu não quero mais Caralho, o soneca tá produzindo demais Caralho, o soneca tá produzindo demais Já te bloqueei nas redes sociais, faz fake pra mandar mensagem, louca pra vim dar pro pai Já te avisei pra não me ligar mais Caralho, caralho Caralho, caralho